Beleza aqui que fala é o ZikaPro de BR e eu tô aqui galera trazendo mais um mod pra vocês bem épico que eu vou mostrar pra vocês agora, acho que vocês viram aí no ícone do vídeo e no nome né, e é isso mesmo, é, trazendo o mod das, é, como é o nome, bo, bo, como é o nome cara, snowball, que teleporta a gente, bom, peguei alguns aqui, e vamos ver se é realmente isso que acontece com a snowball, bom, é isso mesmo, o mod é Zika, você pode teleportar aí, muito louco mano, que isso, Ó lá, vou bugar aqui, calma aí ó, voltar ó, voltei, bom galera, o mod é bem épico mesmo, espero que tenham gostado aí do mod, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, valeu, falou e fui galera, Tchau, tchau, tchau